Depois dessa, eu vou chamar aqui a ajuda dos universitários, do WhatsApp, dos telespectadores, que nos ajudam a construir essa ideia de infotenimento, a informação, o entretenimento, a forma moderna de se comunicar, onde notícias odiosas estão aí no nosso cardápio. Mas de vez em quando a gente coloca um sorriso nos lábios, no rosto, pra vida ficar um pouco melhor. Por isso que eu chamo você, 991 11 14 43, rasta lá. Aí, falando em sorriso, Lamoninha ainda não comi churrasco em 2023, você acredita? Hã? Vem, Jairão, vai me pagar um churrasco pra mim não, Jairão? Jairão vai pagar pra mim segunda-feira. Meio-dia? O Jairão vai pagar pra segunda-feira. Ah, ele sai de férias. Marcou compromisso comigo nas férias dele, meio-dia. Meio-dia eu tô aqui, Jairão. Valeu, Jairão. Continuo te amando. Boa tarde, Nicromedes. Vamos de carne de panela. Gente, pensa. Hoje o almoço é na casa da sogra. Aí fica fácil. Eu não tenho sogra. E ela disse que você está convidado. Pra que dia? Hoje dá mais não, Lamoninha. Manda um abraço pra ela. Maria José do Bairro Tubalina. Dona Maria José. Todo mundo queria ter um genro desse, Dona Maria. Genro que vai na casa da sogra comer carne de panela. Pleno dia de semana. É isso que é genro. A fã do seu programa e da sua dancinha. Dona Maria José, sexta-feira nós vamos dançar. Sexta-feira já é amanhã, Lamoninha. Gente, esse ano tá passando rápido, hein? Nosso Deus. Próxima. Próxima. Rapaz. Flor de manjericão. Boa tarde, meus amigos do BG. O melhor jornal do horário do almoço. Aí, ó. Ô, meu irmão Nico. Oi. Fala pra geral. Aí, que estão todos convidados. Hoje é lasanha aqui. Aí. Nico, fala baixinho. Vocês são... Fala baixinho. Vocês são nota mil. Mandou falar baixinho pra outra telespectadora não ficar com raiva. É porque ela falou que acha ruim quando eu falo nota mil. Que eu fico envaidecido. Meu jornal nota mil. Manda um abraço pra minha esposa Vanessa e meu filho Carlos Henrique. Eles moram no meu coração. Aí, Vanessa. Tirou na sorte grande, hein? E o filhão Carlos Henrique. Essa lasanha aqui não dá pra nós tudo não, né, Lamonier? Hã? Já viu o Gabigol comer rapaz lasanha? Que isso é trem de doido. Lasanha não faz assim, ó? Eles fazem assim. E vamos partir assim, né? Uns quadradinhos. Dá em torno de nove. Peda... Uai, o Gabigol na hora que a pessoa foi partir aqui. Ele falou, para de parar. A pessoa parou aqui, ó. Com meus... Com meus seis quadrados. Próxima. Boa tarde, Nico. Minha mãe, Luzia, fez 86 anos ontem. Ela nasceu em Raul Soares. Conheço demais. Quando veio para o Engenheiro Caldas, ela se casou e teve sete filhos. Conheço o Engenheiro Caldas também. Ficou viúva há 48 anos. E hoje mora no Jardim Pérola. Olha. Que história de vida bonita. Aí, ó. Agradecemos muito a Deus por tudo. Getúlio Assis. Beijo para sua mamãe, dona Luzia. Que mocinha linda. Olha. 86 aninhos. Ô, Getúlio, marca que eu vou tomar um café com ela no Pérola. Eu tomo um café com ela. Não, fazer diferente. Vou almoçar na casa da tia. Alô, tia. Alô, tia Dina. Que almoço maravilhoso foi aquele, hein, tia Dina. Tem que marcar outro porque o tizé não estava. Ele não viu. A tia Dina vai fazer o almoço. A gente almoça lá por volta de duas e meia. Eu, Jairão. A tia é do Jairão, mas é emprestada para mim. É, mas não chama que é a tia do Rio, não, hein. Se a tia tiver lá, eu não vou, não. Aí, quando terminar o almoço na casa da tia, a gente fica ali um pouquinho. Com um arroz doce. Quando der umas quatro e meia, a gente vai lá tomar um café na casa da Dina Luzia. Aí, minha agenda no Pérola vai ficar completa. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Espero que sim. Vou ter certeza que sim. Ninguém aqui perde o BG. Ninguém. Ninguém perde, não. Pois é o melhor programa da hora do almoço. É verdade. Falou, tá falado. Que Deus abençoe vocês. Mar Lúcia, João Brás e Davi. Ó o Davi aí. Davi matou Golias. Lá na Bíblia, lá na Bíblia. Fala, Nico. Beleza, chocolate? Olha ele aqui, ó. Olha o bolachinho aí chegando, ó. Passando pra te pedir encarecidamente que o senhor excelentíssimo apresentador compareça ao salão do nosso amigo Zéz e corte o cabelo. Zéz, tá na hora. Você fica tão lindo de cabelo cortado, gatão. Eu fiquei sem palavras, Gabigol. Você não existe, não. Meu corte tá bonito, ó. O outro até pintinha diferente. Tá feio, Lamonier? Hã? Manda sua mensagem aí falando que eu fiquei. Não, não manda isso, não.